Querida Querida, esse nosso amor, seja como for, não pode morrer Você me ama loucamente, e eu perdidamente amo você Nós dois somos comprometidos, e amar escondido é a solução E assim a gente vai vivendo, o tempo todo se querendo Morrendo de amor e paixão Se ele está feliz contigo, e ela está feliz comigo Então não vamos parar, vamos continuar amando escondido Nós somos dois privilegiados, por sermos amados por duas pessoas Se a gente souber esconder, podemos viver sempre numa boa Agora já não tem mais jeito, se dentro do peito paixão tem raiz Meu bem, estou convencido, e mesmo amando escondido A gente pode ser feliz Se ele está feliz contigo, e ela está feliz comigo Então não vamos parar, vamos continuar amando escondido Amando escondido Amando escondido